Durante reunião virtual da Câmara do Recife, a vereadora Cida Pedrosa destacou que o PCdoB, partido que ela integra, apoia as ações do prefeito João Campos para conter o avanço da Covid-19 na cidade. Em contrapartida, fez diversas críticas ao governo federal pela condução do processo de vacinação durante a pandemia. As cidades, por mais que façam, podem fazer muito pouco diante do desgoverno e da falta de comando geral do governo central. Para a gente ter sucesso no plano de vacinação, precisaríamos ter tido, desde o início, um comando direto do governo central para compra, para vacinação, para compra de insumos, de vacinas. Nada disso aconteceu. As 260 mil mortes, muitas delas poderiam ter sido evitadas se o presidente Bolsonaro tivesse cumprido o seu dever de presidente. O PCdoB se põe à disposição do governador Paulo Câmara, do prefeito João Campos e se coloca completamente ao dispor para apoiar nas medidas restritivas, por entendermos que estas são necessárias. Abertura do BRK